Meio desligado Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me guia Não leve a mal Meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho e não vejo nada Eu só penso se você me quer Eu não vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois o beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mal Eu só quero Que você me queira Não leve a mal Não leve a mal Eu só quero Eu só quero Que você me guia Não leve a mal Não leve a mal Eu nem sinto Eu nem sinto Meus pés no chão Eu nem sinto Ei, meu pese Que você me quia Não leve a mal Eu nem sinto Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.